Olá, tudo bem? Meu nome é Kamichi, no domingo, dia 31 de dezembro. Não vai passar filme no domingo maior, vai passar o Fantástico, depois o Show da Virada, depois o Giro do Jornalismo, Queima de Fogos, depois o Show da Virada. Não vai passar filme no domingo maior, depois o Show da Virada, vai passar no cinemaço. Não vai passar filme no domingo maior, dia 31 de dezembro, 2023. Até a próxima e tchau. Tenha um bom ano.